Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Roda a vinheta! Bom, desde que começou essa pandemia, o que eu tenho recebido de mensagens pedindo para mim, Josi, pelo amor de Deus, aonde que eu compro tecidos de decoração para casa, de cama, mesa, banho, que eu quero arrumar minha casa, é o que eu mais recebo nessa pandemia, gente, sem mentira. E enfim, trouxe aqui, eu não trouxe apenas uma loja para vocês, eu trouxe a loja com o melhor preço do Brasil, tá? E eu já vou falar aqui para vocês tudinho sobre essa loja, vocês vão pirar. Essa loja, ela trabalha com cama, mesa, banho, decoração e uniforme. Então, tudo que é tipo de tecido para essas coisas, vocês vão encontrar na Rave Tecidos. E detalhe, gente, eles são revendedores dos tecidos da Vinatex. Gente, vocês conhecem, né? É impossível quem trabalha aí com artesanato, com essas coisas, não conhecer. Os tecidos da Vinatex são tecidos top, top. Pensa no tecido top, são os tecidos de lá. E a Rave Tecidos tem todos os tecidos, vocês vão encontrar tudo. De cama, mesa, banho, artesanato, decoração. E eles me enviaram alguns dos tecidos aqui para eu mostrar para vocês. E lógico, né? Para eu gravar vídeo, gente. Vamos gravar vídeo, vamos fazer coisas para casa. Vou fazer tutoriais bem fáceis, porque eu sei que tem bastante gente que me acompanha. E não vai muito para esse caminho aí de artesanato, mas quer aprender. Então, eu só vou trazer peças super fáceis que todo mundo vai conseguir fazer. O que é bacana falar dessa loja Rave Tecidos? Além deles terem uma variedade imensa, né? Você vai encontrar tudo no mesmo lugar. Então, vamos supor, você quer comprar um tecido para você fazer um em sol? Você vai encontrar lá. Você quer comprar um tecido para você, sei lá, reformar uma cadeira? Você vai encontrar lá. Você quer comprar um tecido para você fazer aí um suplá para a sua mesa? Ou uma toalha de mesa? Você vai encontrar lá. Você vai querer comprar um tecido para fazer aí uniforme para vender, gente. Que está voltando nas aulas, tanto jaleco dá para comprar para fazer aí. Gente, vocês vão encontrar lá. Então, tudo que vocês imaginarem, vocês encontram no mesmo lugar e com o melhor preço do Brasil. Passada, né? Vocês estão passados igual eu? Vocês vão ver os tecidos, só tecido legal, só tecido top, qualidade nem se fala. E agora, o mais interessante, gente, que eu sei que muita gente fica na dúvida do quê? Jô, eu moro aqui, porque eu sou de Campinas, então muita gente acha que só entrega aqui na região. Gente, eles entregam para todo o Brasil, todo o Brasil. Não sei se entrega para fora, porque eu sei que tem leitoras de fora. Para fora, eu não sei, gente, mas a gente pode perguntar. Mas eu sei que eles entregam em todo o Brasil e a rapidez... Vocês não têm noção como chega rápido. Gente, eles me postaram, isso chegou de um dia para o outro. Eu nem estava esperando, porque eu falei, ah, vai demorar uns dias. Gente, de um dia para o outro chegou, então vale a pena, né? Vou mostrar aqui para vocês e vocês já correm. Eu vou deixar todos os links da Rave Tecidos aqui embaixo no box de informação. Lá no blog tem fotinho de todos os tecidos e eu vou colocar o link embaixo de cada tecido se você quiser adquirir. Lembrando que esses tecidos que eu peguei tem outras estampas, outras cores, Então, vale a pena você entrar no site, vale a pena você acompanhar eles nas redes sociais. Porque, né, não necessariamente você precisa comprar... Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que nem... Ó, eu tenho esse tecido aqui que eu quero fazer o quê? Fronha. Se você não gosta de tom escuro para a sua cama, que eu sei que tem bastante gente que não gosta, vai lá e pega um tricoline clarinho, gente. Então, vai muito de gosto, tá? Eu adoro, eu não gosto muito de tons claros na minha cama, porque eu tenho gato, meus gatos sabem na cama. Então, tipo, se eu coloco, sei lá, meu sonho é ter aquela cama com aquele edredom, com aquele lençol, com tudo branquinho. Gente, alegria do pobre dura pouco, porque eu tenho certeza que eu vou colocar na cama, não vai dar uma hora, vai estar tudo sujo de pata de gato. Por mais que eu limpe a casa, por mais que os meus gatos não saiam na rua, não tem jeito. Branco é branco, né? É igual colocar preto também, para quem tem gato, que solta pelo. Não dá, gente, não dá. Então, eu sei do que eu posso. Na minha cama tem que ser esses tons assim, entendeu? De azul. Esse tecido aqui, a minha gata estava deitada em cima, tá? Então, já está 100% aprovado, porque não pega pelo. Ah, ela estava deitada... Eles adoram tecido quando chega. A minha gata é branca, ela estava deitada em cima. Gente, não pegou pelo. Então, aprovadíssimo! Então, agora eu vou mostrar tecido por tecido. Vou falar o que nós vamos fazer. Não é tudo que eu já tenho, assim, em mente, tá? Porque chegou, já vim gravar o vídeo, porque eu já acho que você já tem que comprar. Porque, gente, vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção do que eu estou falando. Eu vou mostrar primeiro os tricolines que eu recebi. Aqui, gente, olha. Esses daqui foram todos os tricolines que eu recebi. Olha a opção. Tem opção para todo gosto. Eu deixei esse daqui em cima, que esse daqui... Ah, meu pai! Gente, já começou. Quem me acompanhava lá no Instagram lembra como que fica a minha casa no final do ano de Natal, né, gente? Tá chegando Natal. E isso daqui vai projetinho. Tô pensando em fazer uma toalha de mesa, gente. Tô pensando em fazer uma toalha de mesa. Ou suplar e montar uma mesa posta de Natal. Não sei nem o que vocês acham. Olha isso. Este tricoline aqui eu amei. Foi meu preferido Natal, gente. Amo decorar a casa de Natal. O segundo é este vermelho com essas coroas. Eu vou por pertinho para vocês verem, olha. E, gente, esses tricolines dá para fazer máscara. Porque eu sei que tem bastante gente que faz máscara aí para vender. Dá para fazer, viu? Eles são bem encorpazão. Bem bons os tricolines deles. E tem bastante tecido aqui. Esse daqui eu ainda não sei o que eu vou fazer. Talvez eu faça algo para, ó, combinar. Tá vendo? Não sei. Uma mesa posta. Algo do tipo. Não sei. Esses dois aqui eu acho que eu vou acabar fazendo junto. Combina, né? Ó. Ó. Inclusive, se vocês quiserem... Opa! Deixar sugestões aqui embaixo de peças que vocês querem aprender. De artesanato. Pode deixar, viu, gente? Aceito sugestões de vocês. Esse tricolines aqui, gente, eu já pensei em roupa. Inclusive, eu postei no... No shorts aqui do YouTube. E... Não sei se foi no shorts ou no... Foi no shorts. E uma leitora falou que fez uma bata com esse tecido aqui. Que ela comprou esse tricolines. E ela fez. Gente, ele é dourado, sim. Ai, meu Deus. Ele é muito lindo esse tricolines. E realmente fazer uma peça de roupa. Mas eu prometo que eu vou fazer artesanato. Tá bom? Inclusive, este tricolines aqui... Ela mandou meio tudo composê, né? Gente, olha só. Olha com o amarelo. Olha como que fica bonito. Ai, gente. Eu pensei numa mesa posta. Comprei umas taças amarelas. Olha isso. Ia ficar lindo. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Olha. É que eu não posso fazer tudo mesa posta, né, gente? Então, olha. Estes daqui também. Tudo tricolines. Qualidade top. Estes daqui. Estes daqui eu tenho certeza. Estes daqui também combina, né? É um combinadinho, olha. É um de coração. Fundo azul marinho de coração. E o outro azul marinho com fundo de margaridas. Confesso. Eu estou na dúvida agora, viu? Mas este daqui eu quero fazer fronha. Eu quero ensinar vocês a fazerem uma fronha. Gente, vai duas costuras na fronha. Duas costuras na fronha. Vocês têm noção disso? Eu só não sei se dá a quantidade para eu fazer duas fronhas, né? Que eu tenho que fazer pelo menos duas fronhas. Acho que dá, gente. Dá sim. Tá vendo? Este de coraçãozinho aqui que eu achei a coisa mais fofa do mundo. Ó, dá para fazer duas fronhas. Tá vendo? Então, este daqui vai ser fronha. Acho que vai ser já o próximo vídeo. Gente, sério. Eu vou ensinar vocês a fazerem um tipo de fronha. Vocês vão ficar passadas. Como é fácil. E como vai uma costurinha de cada lado. Você já está pronto para pôr no seu travesseiro a fronha. E aí, eu tinha pensado em fazer tipo uma... Porque eu tenho quatro travesseiros na minha cama, né? Gente, ignorem a voz fronha da pessoa porque eu estou resfriada. Não é covid. Espero que não. Gente, eu tinha pensado em fazer um composê. Porque, como eu disse, eu tenho quatro travesseiros e eu tenho quatro almofadas na minha cama. Então, eu queria fazer algum tipo de composê. ensinar vocês também a fazerem capa de almofada para cama e capa de almofada para sofá. Porque tem diferença? Tem diferença. Tá? Então, eu ainda não sei. Mas vai sair, ó. Aqui desses projetos vão sair fronha, capa de almofada para cama, capa de almofada para sofá. Vai sair suplá, vai sair toalha de mesa, vai sair toalha de banho. Que mais que teremos, gente? Ah, também teremos reforma. Não sei se eu vou reformar uma cadeira ou um móvel. Então, por aí, vocês já veem o que vem por aí, o que esperam por aqui, gente. Então, já vai adquirindo os tecidos. O próximo tecido que eu fiquei passada, que meu marido já pegou para ele, olha o que me mandaram. Toalha de banho. Esta daqui é a felpa comum. Ela me mandou na cor branca. Tem outras cores e tem outros tipos. Tem as mais felpudas, tem outros tipos lá no site, tá vendo? E, gente, isso daqui, meu marido já falou que ele quer para ele por quê? Por causa do tamanho. Ele quer uma toalha gigante. Ele adora toalha gigante. Então, o que eu fiz? Já comprei alguns aviamentos para mim fazer aqui com vocês. Uma toalha de banho maravilhinda que ela vai ficar. E perdi, né? Daria para fazer duas toalhas aqui? Que com certeza daria para sair duas toalhas de banho aqui, ó. Ó, e grande. Mas o meu marido já catou o tecido para ele e falou que esse era dele. Se tivesse mais tecido, eu ia fazer um roupão. Esse roupão atualhado, sabe? Que você sai do banho e você já se enrola? É desse tecido aqui mesmo. Que é esses tecidos atualhados. E, gente, dá para vocês fazerem toalhinha de mão, toalhinha de rosto. Dá para fazer jogo para bebê aqui. Gente, pensa em criança que vai nascer e que está nascendo, né? Então, dá para fazer. Dá para ganhar uma graninha aí, viu? E é muito barato o preço deles. Entra para vocês conferirem os preços. Olha. E tem outras cores, tá? Para quem não gosta de branco, tem outras cores lá no site. Próximo tecido, que este eu ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer uma peça de roupa, tá? Porque é o quê, gente? Eu vou fazer uma peça de roupa. Porque nada mais é do que uma lese, minha gente. Olha só, uma lese. Ela é um vermelho queimado. Olha o trabalhadinho dela. Que coisa mais linda. Gente, lese? Não sei. Estou pensando em fazer o quê? Uma camisa? Deixa eu ver se dá. Dá, gente. Dá para fazer uma camisa. Ai, já estou passada. Já tive uma ideia. Não vou falar. Não vou contar. Mas eu tive uma ideia, gente. Sabe uma coisa que é bacana vocês verem? A história da Rave Tecidos. Eu entrei lá no site deles. E aí tem lá, é sobre nós, né? Aí eu cliquei lá para ver e conta a história deles. Entra lá para vocês verem. Entra no site e entra nessa abinha para vocês verem a história. Eu achei muito legal a história deles. Então, vale a pena conferir, tá? Esse daqui vai ser uma peça de roupa. Já sei o que eu vou fazer com ela. Vocês vão babar com a peça que eu vou fazer com esta lese aqui. Vocês vão babar. O próximo tecido, gente, ó. Não falei? Tem tecidos lá que dá para você usar, fazer como roupa. Fazer como roupa não. Fazer roupa, tá? Para quem costura. E é muito barato. É um piquê favino 100% algodão. Também na cor branca. Olha. Ó, detalhe do piquê. Deixa eu pôr pertinho. Tá vendo? Ele é todo trabalhado, o piquê. Eu acho lindo o piquê. Este daqui, eu não sei. Eu estava pensando. Mas dá uma dó em fazer guardanapos de boca. E ensinar a vocês alguns tipos de dobras. De guardanapos de boca. Não sei ainda, gente. Tá vendo? Mas dá dó. Porque uma blusinha também ia ficar bom, né? A pessoa já vai... Não adianta. Quem costura vai sempre pular da costura, né? E eu acho que quem faz artesanato sempre vai pular da artesanato. Mas eu quero trazer algumas peças para vocês de... Que eu prometi, gente. Eu prometi. Eu tenho que cumprir as promessas que eu faço. Falei que eu ia trazer peças para vocês para casa. E eu estou devendo. Por isso que está aqui todos esses tecidos para a gente fazer os nossos projetinhos aí para a nossa casinha que a gente ama, né? O próximo tecido, para quem faz artesanato, vai ficar chocada com os preços do quê? Dos feltros e a qualidade desse feltro. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que isso é feltro? Não. Falei, não pode ser feltro, não. Eu tenho feltro aqui em casa, gente. Falei, não. Não sei se tem feltro. Que raio de tecido que é esse? Gente, olha aqui. Na cor nude. E eu já sei também. Ah, não falei tudo. Não falei tudo que vamos fazer, tá? Vai sair também porta-copo. Vocês vão ver, gente. Vocês vão babar. Eu estou pensando em fazer alguns enfeitezinhos. Eu esqueci o nome. Os penduricários lá que o pessoal faz para vender. Para beber. Dá para fazer com feltro. E feltro é um material barato. E você consegue um bom lucro em cima, tá? Ainda mais com os preços lá da Rave Tecidos. Então, vale a pena. E tem muitas cores, tá? Esse daqui foi a cor que eles me enviaram. Mas tem muita opção de cores lá. O próximo tecido. Gente. Eu já queria fazer uma cortina. Eu queria fazer uma coxa para a cama. Eu queria fazer... Só que a quantidade de tecido que tem aqui não dá. Se não, se eu tivesse um rolo desse tecido, minha amiga, a minha casa inteira ia ficar com esse estampo aqui. Olha. Com essa cor vinho desse jacar. Ele ia importar. Olha isso. Olha a cortina. Olha um jogo de cama, gente. Um jogo de cama. Olha isso. E esse jacar, ele é importado. Ele tem 2,80 de largura. Então, ele é ideal para você fazer coisas para a cama, a cortina, pela largura dele, sabe? Ele é bem largão. E ele tem... Gente, realmente, você vê que é qualidade o negócio. Olha, aqui no vídeo vocês estão vendo a belezura que é, tá vendo? Olha o brilho que ele tem. Maravilhoso esse jacar aqui. Maravilhoso. Eu não sei. Eu acho que eu vou... Não dá para fazer, gente. Se desse, juro para vocês que eu faria, com certeza, eu faria uma coxa para a minha cama. Coloca uma mantinha assim no meio e forra ainda. Fica show, gente. Fica show. O próximo tecido... E assim, vocês estão vendo a minha cadeira, gente. O próximo tecido... Olha isso, gente. Estampa Romero Brito. Gente, esse daqui é muito lindo. Também é um jacar, olha. Ele é bem encorpadão. E com certeza sairão o quê aqui, gente? Capas de almofada para o sofá. Olha que lindo. E o próximo e último tecido que eu achei chocada com... Eu fiquei chocada com esse tecido. É este tecido aqui, que ele também faz um combinadinho com aquele jacar importado. É o Block Aqua, que é um tecido impermeável. Vocês estão com... Olha, vocês têm noção disso? Ele é impermeável. Gente, eu fiquei chocada com esse tecido. Sabe o que eu estou pensando em fazer com esse tecido? Ensinar a reformar um móvel que molha. E eu acho que eu vou fazer isso mesmo com esse tecido. E a cor dele é muito linda. Gente, eu amo essa cor. Eu amo essa cor. Então, foram esses os tecidos que eu recebi lá da Rave Tecidos. Como eu disse, eles trabalham com os tecidos da Vinatex. São tecidos top, de qualidade. Tudo o que você precisa, você vai encontrar lá. Qualquer dúvida que vocês ficarem aí sobre o site, como comprar e tal. Gente, pode comprar, tá bom? Ó, carimbinha que é o Finetadas da Moda. Super de confiança, gente. É confiança mesmo. Eles estão aí no mercado, meu. Ó, ó. Praticamente a minha idade que eles estão no mercado, tá? Então, pode comprar que é super de confiança. É sério mesmo, tá, gente? Eu só venho aqui, só venho... Eu fiquei chocada com os preços. Por isso que eu falei, não, as meninas precisam. Se eu descobrir, vocês também precisam, gente. Porque vocês não têm noção. Entrem. Os links estão aqui embaixo. No site tem fotinho. Clicou lá embaixo da fotinho. Já direciona você direto pra estar comprando cada um desses tecidos. Fica bem mais fácil, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Pode me enviar por e-mail. E já comprem pra gente começar a fazer aí nossos projetinhos para casa. Que vamos ter vários, tá? Vamos ter vários. Não só os que eu vou ensinar, gente. Pra quem já trabalha com artesanato aí, dá pra fazer uma grana boa, tá? Porque você vai ter uma margem muito boa com os preços lá da rava e tecidos. Então, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças aqui. Acredito que eu venha com a fronha primeiro. Não sei, mas acho que vai vir fronha por aí. E aí E aí E aí